Seria com ele, prestigiando os vereadores que no novo modelo de... Estou aqui no Conexidades que acontece em Jundiaí, o evento vai até sábado e pelo que percebi, sou a única autoridade do grande ABC a vir aqui participar desse grande debate, discussão que reúne vários municípios, mas sobretudo pessoas importantes do nosso governo de estado, secretários estaduais, representações políticas também da Câmara dos Deputados, dos Deputados Federais também, da Assembleia Legislativa e a gente tem trazido um pouco da expertise da gestão do prefeito Paulo Serra sobre as diversas áreas do governo e também buscado um pouco de informação também a respeito desses vários conceitos, entre eles a questão da modernização, a questão da infraestrutura, mas sobretudo das novas oportunidades que os municípios podem fazer de adesão também a programas importantes que o governo do estado já coloca já há algum tempo. Vale lembrar sempre que essa troca de ideias e informações enriquece muito os nossos municípios e hoje, representando o prefeito Paulo Serra aqui, a gente tem feito bastante conexão. Então, quero mandar um abraço a toda a população do grande ABC, em especial também da região metropolitana de São Paulo.